Galera, hoje nesse vídeo estou com esse Honda Civic 2016 O cliente trouxe esse carro para fazer uma instalação de multimídia nova E ele quer utilizar então o cabo USB original que fica aqui no meio do console Ele quer utilizar então a entrada USB original Nisso aí eu vou mostrar para vocês de como ligar, onde vocês vão encontrar esse cabo USB original E também como ligar então a câmera de ré que fica no iMid, na multimídia nova Então galera, estou com esse Honda Civic 2016 Vou fazer a instalação de uma multimídia de 9 polegadas E o cliente quer utilizar então a câmera de ré original do iMid E também esse cabo USB original que fica aqui no meio do console Que é então esse cabo USB funcionando na multimídia nova Vamos mostrar então a localização desse cabo Antes vocês vão encontrar ele no painel É desse USB original Então antes de continuar o vídeo eu pedi para você que não é inscrito no canal Se inscreva e também deixe aqui o like O cabo USB ele não fica aqui galera Eu já pluguei então ali os cabos aqui Vou depois fazer só um calamento com espumante e ruído Só que o USB original ele não se encontra aqui nesses cabos aqui E sim atrás do iMid lá em cima Então aqui depois eu vou só isolar Para então ter acesso ao cabo USB e também ao cabo da câmera USB no caso eu vou utilizar esse adaptador que já acompanha a minha multimídia Mas esse cabo aqui original a gente encontra então Aqui por cima dessa capa aí Atrás do iMid Que é essa telinha pequena que vocês estão vendo aí Vou soltar esses dois parafusos Philips E um outro aqui que fica na lateral do painel Nesse aí eu vou puxar o painel para cima Um pouquinho assim na minha direção Então um macetezinho para puxar A gente começa lá de cá Vai afastando ele Bem pesado mesmo para tirar Mas assim mesmo é bom tomar um certo cuidado Tem cheio de presilhas em volta E daqueles três parafusos que eu mostrei para vocês antes Para ter acesso aos cabos aqui atrás do iMid A gente vai soltar então quatro parafusos São tudo parafusos Philips Esse adaptador já acompanha aqui a minha multimídia Mas se não acompanhar também consegue comprar separado E esse aqui é o adaptador da câmera de ré Que liga lá no iMid No caso a câmera de ré original Para então tirar o iMid aqui A gente vai tirar os dois parafusos aqui E os outros dois aqui em cima São dois parafusos aqui em cima Fica escondido bem na parte de trás Temos que tirar ele Para não quebrar então essa tela Não podemos esquecer dos parafusos Então são quatro parafusos Então para tirar essa telinha original aí Para ter então acesso ao cabo USB E também ao cabo da câmera de ré original Feito isso então Tirado os quatro parafusos A gente tem acesso então aos dois conetores Esse primeiro aqui É do cabo USB Basta a gente apertar ele aqui Que a gente consegue tirar ele fora E nesse outro aqui Maiorzinho A gente então encontra o cabo Da câmera de ré original A gente vai então utilizar um adaptador Para plugar no meio Para não cortar fio nenhum O fio então é o rosa aqui Que vocês estão vendo Chicotando todos os fios pretos Mais ou menos vou mostrar a localização aqui para vocês Então o cabo de vídeo aqui A gente vai olhar no adaptador aqui Ele é na terceira casinha Então vamos contar um, dois, três Então o cabo de vídeo vai ser o fio preto Nós podemos ver que ele está ligado no fio rosa aqui embaixo E a quinta casinha que vai ser o fio marrom Então vai ser a nossa malha negativa da câmera de ré Como a gente está vendo aí É o fio marrom baixo na quinta casinha Que é a malha negativa E o fio rosa No caso é a terceira casinha Que é o sinal de vídeo Mas esse adaptador que eu estou utilizando aqui Tem como comprar separado também Para quem não quer comprar uma multimídia dedicada Igual a essa que eu estou estrando aqui Também podemos utilizar Vou passar uma espuma depois nesse conector E eu vou conectar de volta no iMidia Já o cabo USB Depois eu vou voltar ele um tanto Para depois utilizar ele Aqui eu primeiro vou passar o cabo de vídeo Esse cabo então de vídeo Eu vou passar até aqui para baixo no aparelho Esse adaptador USB Como eu disse antes no início do vídeo Ele já acompanhou então a multimídia Mas também tem como comprar separado esse adaptador Eu vou passar aqui para baixo Para ligar então na minha multimídia Basta plugar lá depois Que vai funcionar então o USB original Ele estava plugando antes aqui na telinha Na iMidia Mas agora desconectei ele E eu vou conectar direto na multimídia Vamos então fazer o teste aqui Podemos ver que está funcionando então o USB Estou utilizando então o USB original lá embaixo E a câmera de ré também está funcionando aqui Já fiz o teste antes Galera espero que tenham gostado Dessa dica rápida de hoje desse vídeo Para você que não é inscrito no canal Se inscreva E também deixe aqui o like Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho